Pessoal, bem-vindo ao meu canal e eu estou aqui com o Adrian do Voip Group. Ele vai contar para a gente sobre um produto novo que ele está desenvolvendo, que é um PABX IP. É esse produto aqui. Adrian, fala para a gente como é que funciona esse produto. Essa é a nossa proposta de PABX para meio grande porte. É mais alto que o som. É grande. Está orientado para meio grande empresa, então. Pera aí, deixa eu te interromper. É um PABX para colocar empresas? Exatamente. É um appliance que já vem com o som. É um appliance pronto. E qual é o nome do software que vem aqui dentro? Full IP do PABX. Desenvolvido pelo Voip Group? E pela Voip Group. Isso é o que? A porta GSM? Tem opção para porta GSM, FXO, FXS e também para E1, que esse modelo aqui não tem especificamente. Mas existe uma plaquinha para E1? Existe. Existe mais de E1? Um E1? Posso colocar uma E1 ou duas E1 N? Duas E1 suporta. Duas E1 suporta. E posso também combinar com outras coisas. Podemos colocar duas E1 e quatro portas GSM. E me conta, como é que funciona? A pessoa vai lá e compra esse produto com o Voip Group? Trabalhamos num modelo como um serviço. É um jeito de aluguel. Ah, tá. É alugado, né? Nossos clientes alugam de nós, geralmente é aluguel para mim. Nesse aluguel já é incluso o suporte técnico? É incluso o suporte. Inclusive nos ramais. É, tem atrocessões de firma que a gente vai liberando. Inclusive com funções novas. Troca de interface. Relator de novo. É isso que tá inclusivamente. Entendi, entendi. É... Tá desenhando principalmente para trocar centrais certinhas. Nortel, Havaia, Havetel. Tem centrais... Mas peraí. Você tá falando do grande fornecedor de centrais PADG. Como Havaia, como Nortel. E você tem garantia de que você vai botar essa central IP e vai funcionar tão bem quanto uma central Havaia? É. Isso tá pensável para ser transparente na migração de uma dessas centrais, certo? Ela é transparente numa migração? É, tá pensável... Mas se existir protocolos proprietários da Havaia, não dá, né? Não, não, não. Porque já vamos trabalhar no CIP. Porém... Trabalha CIP. São... Não compreendeu um cheio para fazer a migração dos carinhos. É... 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 Ura complexa, grupo de ramais, piloc, né? A função da típica do PDG, isso é bem orientado a tamanho e preço do meio. Entendi. Tá bom, Adrien, muito obrigado. Tá explicado aí sobre esse produto novo. Um abraço, galera!